Música 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 Beleza, que é o Faleza do Norte Dessa vez que eu to trazendo aqui pra vocês mais um vídeo De mais um mod aqui, que é o mod do acampamento Música Afra hein galera Então galera, vamo lá Música Então vamo lá então galera Vamo ensinar aqui como é Grafita aqui os itens, beleza? Vamo aqui Vocês vão precisar de 4 madeiras Eu peguei 4 aqui pra fabricar os bancos Que é fazer o branco Fazer os bancos Cada um precisa de uma madeira fruta Vamo aqui, vamo aqui Pra fazer a tenda E as camas Isso aqui pra fazer a fogueira 2 caras pra fazer fogueira Isso aqui precisa de 3 E um stick Vamo aqui ó Isso aqui é fogueira Precisa de 2 carvão Stick E esse Colagem de pedregura Fazer aqui uma A tenda é 6 Esse daqui de Talana Que os bancinhos Fazer 1, 2 1, 2 1 é vertical E outro exemplo Horizontal mesmo Vou pegar até 3 Esse aqui ó Fazer um arcana Deixa eu colocar desse lado aqui Fazer um nome Isso aqui ó Ah galera Esse aí Essa lâmpada Aqui ó Ela não tem como É Grafitar ela beleza Tem que pegar aí no Tomanitos Eu postei um vídeo aí Do Tomanitos Não vê Beleza ué Vou dar uma olhada no canal aí Isso aqui é fogueira Vamo aqui ó Vamo aqui ó Deixa eu colocar aqui ó Se eu me lembro Essa daqui É assim Também Assim Assim Nossa Serrei de novo Sempre as lembra de Horizontal vertical aqui Porque Não mostra né Então aqui é Assim Coloca outra aqui Coloca aqui Aí galera Eu vou fazer uma série também Beleza Eu vou tá aqui Eu vou começar de novo Porque ele sai do industrial corte lá Vai ensinando lá Que vocês Mais ou menos usam a máquina aí Beleza Tô louco Eu tô indo de pouco em pouco Eu tô Sobrevivência Criando a casa lá ainda Beleza A casa na árvore Vai ser bem bacana mesmo Vamo ver se eu chamo o Affle Pra vir comigo também E Então vamo aqui Acender fogueira É A Vocês acender fogueira Vocês vão precisar do inscrito Então vamo lá Vamo lá Olha lá galera As partículas saindo de fogo Nossa Bem legal Olha lá Não sei se fazer uma série assim né Não sei Um episódio Uma coisa assim Bem da hora né E bom galera O vídeo é só afogadão Tá bugado Ah Voltou Afogado Então galera O vídeo foi esse mesmo Beleza Então Deixe seu like aí Compartilhe E até a próxima Falou Falou Falado não Falou galera E até o próximo vídeo Ah E não deixe de se inscrever no canal Afflein Beleza Falou Relax 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 Relax